O trabalho em casa parece não ter fim. Ragner mora aqui com o irmão e os pais de 76 e 80 anos. Os idosos estavam fora de casa, mas os irmãos viram tudo dentro do imóvel acontecer de forma muito rápida. Eu abri a porta e vi a chuva, aí eu vi os carros retornando e falei para o meu irmão, Marco, isso aí não está certo não, porque os carros estão subindo de volta. Ele virou e falou para mim, não, fecha a porta que essa chuva logo vai passar. Foi o prazo de eu fechar a porta, a água entrou, tudo. A marca da água está na parede, mais de um metro ela subiu. Com isso, muito pouco sobrou, quase nada na realidade. Está aí, o resultado é esse aí que você está vendo. Acabou com a casa da minha mãe, acabou com tudo. Desesperados, os irmãos vieram para a cozinha para ver se a água escoava por algum lugar. Mas essa porta aqui, ela estava fechada. Eles precisaram usar um botijão de gás para quebrar e vir aqui para o quintal. Mas ao sair, eles se depararam com outro obstáculo. O portão da garagem, que a essa altura já estava quebrado com a força da água. Então, eles precisaram usar força, levantar o portão, mergulhar nessa água para poder ir para a rua. Na rua José Ludovico de Almeida, no bairro Vila Góes, em Anápolis, outros moradores também estavam aflitos, sem saber o que fazer. Dona Marina era uma delas. Ficou com a água até o pescoço e foi salva pelos amigos. Na casa dela, cômodos vazios. Um dos quartos reúne o pouco que restou. Em 43 anos morando aqui, foi a primeira vez que isso aconteceu. Muito triste mesmo. Não é só eu, todo mundo, né? Só espero que alguém faça alguma coisa por nós. Dor e revolta são os sentimentos dos moradores do bairro, que viram investimentos e lembranças de uma vida inteira serem arrastados pela água. Seu Alfredo encheu duas caçambas de lixo só com os estragos provocados pela chuva. As imagens feitas no domingo comprovam a destruição. A água invadiu a casa, as gavetas da cozinha tirou tudo do lugar. Todo mundo aqui perdeu muita coisa. Na minha casa perdemos cama, geladeira, computadores, um monte de coisa que eu joguei fora aí. Nas outras casas aqui, tem gente que perdeu 100% das coisas. O comércio ali na outra avenida, farmácia, papelaria, panificadora, perdeu muita coisa mesmo, muita coisa. Comerciantes que estão aí trabalhando aí, lutando para sobreviver nesse comércio, perderam um monte de coisa aí. No domingo pós-chuva, o corpo de bombeiros de Anápolis recebeu inúmeros chamados. Eram pessoas ilhadas e sem saber o que fazer. Algumas nas ruas, em carros e outras dentro das casas. O órgão orienta as vítimas nessas situações. Uma orientação principal é não enfrentar esses pontos de alagamento, essas baixadas. Começou a elevar o nível da água em via pública, em um ambiente urbano. Pare o carro num ponto mais alto, espere a chuva passar e depois que a chuva passar, as águas vão abaixar e aí você segue o seu caminho com tranquilidade. Nada vai pagar a sua vida. Casos que tenham vítimas, a orientação é ligar para os bombeiros. Você saiu de casa, deixou a sua criança em casa e aquela água começou a subir e seu filho está lá dentro. O corpo de bombeiros deve ser acionado imediatamente para prestar o socorro dessas vítimas. Existem pessoas ilhadas em cima de carros, em locais de difícil acesso, onde você tem enchentes, enxurradas. Ligue imediatamente para o corpo de bombeiros.